A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Nós estamos muito felizes de regressarmos a Tupã, a igreja de Deus é fiel. E fomos surpreendidos quando o pastor Carlinhos falou que já tinha seis anos que nós não voltávamos aqui. Passou tempo demais, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Estamos felizes também de ver o trabalho que essa igreja tem feito, prosperando neste lugar, nessa cidade. E é para isso que a igreja do Senhor existe. Não apenas para construir templos, o templo vai ficar aí. Mas a igreja que é treinada, forjada, curada, restaurada, aqui dentro dessas paredes vai subir. Amém? E é muito gostoso quando a gente vê a igreja cumprindo o seu propósito e celebrando esses 13 anos. Nós somos tão gratos a Deus pelos pequenos começos. Quando nós viemos aqui pela primeira vez, se não me falha a memória, a igreja estava comemorando acho que quatro anos de vida. Acho que era isso. Quando nós viemos a primeira vez. E é tão bom a gente constatar o que Deus tem feito desde então. Alcançando pessoas, transformando famílias. É para isso que a igreja está na face da terra. Para fazer a diferença, para ser acolhimento, para ser cura, para apontar o caminho. É para isso que a igreja está na terra. E nós somos tão gratos de estarmos aqui no 13º aniversário. E de você ter vindo de outra cidade para estar celebrando conosco. Afinal de contas, como o pastor Carlinhos bem disse, nós somos filhos do mesmo pai. E eu tenho certeza que a sua alegria é a nossa alegria. E a nossa alegria é a sua alegria. Não é sobre placas ou denominações. É sobre o reino de Deus. Amém? E para essa ocasião tão especial, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E eu queria que sem demora você abrisse a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou usar a Bíblia na linguagem NVI. E vai ser uma leitura um pouco extensa. Mas vamos caminhar. Primeiro Samuel, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso primeiro. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saúl, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saúl os homens e os reuniu em Telaim, 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saúl foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas e Saúl atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilar até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas e exterminou o seu povo. Mas Saúl e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saúl como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saúl, mas lhe disseram, Saúl foi para o Carmelo, onde ergueu o monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saúl disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saúl, os soldados os trouxeram dos amalequitas? Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saúl, fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saúl, dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saúl, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Senhor, essa é a tua palavra. E é uma palavra tão dura, Senhor, tão confrontadora, mas tão libertadora. e nós te pedimos que a tua palavra fale conosco nessa noite e que mude a nossa maneira de pensar e gere em nós uma nova atitude para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Obediência. Obediência. Quando nós lemos esse texto, a gente fica um pouco chocado, né? Quando a gente vê Deus executando o juízo, a gente fica muito perplexo. E a gente dá graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque se não fosse Jesus, talvez o nosso destino fosse o mesmo. Os amalequitas eram um povo cruel, um povo ímpio. E sempre antes de executar juízos, Deus sempre envia alguém para avisar. Deus sempre envia um profeta. Na história bíblica, se você pegar a Bíblia de capa a capa, você nunca vai ver um povo sendo exterminado ou Deus executando juízo sobre um povo sem antes ter mandado o povo se arrepender. Sem antes ter chamado o povo para o arrependimento, para o conserto, para uma nova vida. E os amalequitas foram cruéis com os israelitas quando eles estavam saindo do Egito para ir para Canaã. Deus não se esquece das afrontas que sofrem. Eu fico pensando quando Jesus se encontrou com Paulo, Saulo. Jesus diz para Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo a igreja. E aquilo que você faz com o povo de Deus, você está fazendo diretamente contra Deus. Então a gente não tem que ficar preocupado em defender Jesus, sabe gente? É Jesus que defende a gente. É Jesus que vai lá diante do trono do Deus eterno e fala, Senhor, eu morri por eles, Pai, eu morri por eles. Por isso hoje nós não sofremos a pena pelo nosso pecado. Porque quando Deus olha para nós, ele nos vê através da cruz, através do sacrifício completo e perfeito de Jesus. E às vezes a gente acha, dependendo da circunstância que está rolando, que a gente tem que defender Jesus. Não, a gente não tem que defender Jesus, a gente tem que ser a igreja. O Senhor é todo poderoso para se defender. E às vezes Satanás nos acerta, nos atinge, porque a gente vê tantas afrontas nesses dias de hoje, não é contra Deus? Tanta blasfêmia, tanta heresia, tanto ódio disfarçado de justiça. E a gente quer ser rapunhos e falar, não, não vai fazer isso não. Eu vou esperar de uma pessoa que anda nas trevas, andar como filho da luz? Não. Mas eu espero que os filhos da luz andem como os filhos da luz. Reajam como os filhos da luz. Façam exatamente o que Jesus faria, se estivesse no lugar deles. Obediência. É disso que trata o texto. Saul foi ungido rei para cuidar de Israel. O povo pediu um rei, Deus deu um rei. Mas Saul desobedeceu ao Senhor. O Senhor deu uma ordem expressa. É para destruir tudo. É para não ficar raiz de nada. É para acabar. E Saul foi lá e fez as coisas parcialmente. Do jeito que ele achava que ia ser legal. Não, Deus mandou destruir tudo. Mas olha esse rebanho, olha esse gado. Olha, eu vou pegar esse despojo e vou sacrificar ao Senhor. Eu vou levar o rei. No fundo, no fundo gente. Quando um rei de um povo sequestra o outro rei. É tudo sobre vaidade. Saul estava pensando em exibir o poderio dele para o seu povo. Eu sequestrei a gague, olha. O rei dos amalequitas está nas minhas mãos, olha. E é tão interessante que quando a gente vê o texto, Samuel chega e pergunta aquele, onde que está Saul? E aí o povo fala assim, ah, ele foi, quer ver? Olha, presta atenção nesse detalhe que às vezes passa despercebido. Quando Samuel encontrou, não. Saul foi para o Carmelo. Onde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para julgar. Aí a gente vê o coração de Saul. Por que que ele poupou a gague? Ele estava exibindo, olha lá, venci os amalequitas. Eu venci os amalequitas. Eu sequestrei o rei. Eu fiz as coisas do meu jeito. Mas é para a glória de Deus. Foi para a glória do seu Deus. Foi para sacrificar Samuel ao seu Deus. Ainda bem que ele usou o seu Deus. Porque Deus era o Deus de Samuel. Mas pelo jeito, não era o Deus de Saul. E na nossa vida, muitas vezes nós somos assim também. Quando o Senhor nos chama para segui-lo. Ele não está interessado em sacrifícios. Ele está interessado em obediência. E será que nós temos obedecido ao Senhor? Ou será que a gente está fazendo igual ao Saul? Dando um jeitinho naquelas coisas que são muito importantes para a gente. Para a gente torcer o Evangelho. Para o Evangelho ser conformado à nossa vida. Mas não é o contrário? Não é para a gente se conformar ao Evangelho? Mas quantas vezes a gente inverte a ordem? E a gente olha bem as vaidades do nosso coração. As nossas intenções tortas. E a gente começa a fazer a nossa vontade, muitas vezes, em nome do Senhor. É exatamente o que Saul fez aqui. Ele falou que os bois, as ovelhas que ele trouxe, era para sacrificar ao Senhor. Mas essa palavra de Samuel, ela é uma verdade tão aguda. E que continua valendo hoje. Porque, gente, não é porque Jesus veio e encarnou. E hoje o Senhor nos vê através de Jesus. Não é porque ele renova as suas misericórdias sobre nós todas as manhãs. Que o caráter de Deus mudou. O caráter de Deus não mudou. Deus continua sendo justo. E Deus continua esperando dos seus filhos. Obediência. E ele diz, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios? Quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria. Ora, se você lê a Bíblia, você sabe que Deus abomina a feitiçaria e a idolatria. Ele abomina. Ele não gosta, tem uma indisposição. Ele abomina. E ele está colocando a desobediência no mesmo nível da feitiçaria e da idolatria. É impossível nós amarmos a Deus sem obedecê-lo. Amar a Deus não é cantar canções de amor. Amar a Deus não é falar palavras que o exaltam. Sabe, quantos pais e mães nós temos aqui? Deixa eu ver. Vocês vão entender claramente o que eu estou falando. Não adianta os seus filhos mandarem para vocês cartinhas no dia das mães e dos pais. Dizendo, papai eu te amo. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. E nos outros dias do ano, chegar em casa embriagado. Se prostituir, se drogar, não te honrar, não te obedecer. Sair batendo a porta e falar, você não manda em mim. É ou não é? Não adianta cartinha de amor. Não adianta beijinho. Eu não quero beijinho dos meus filhos. Eu não quero cartinha de amor. Eu quero que eles me obedeçam. Que eles me honrem. Não porque eu sou uma tirana louca. Mas é porque eu os amo tanto. Que eu não quero vê-los andando no caminho da morte e da perdição. E se eu somar. Eu tenho essa consciência. Eu quero que os meus filhos me obedeçam. Para que eles vivam muito e vivam bem. Quanto mais o Senhor que é perfeito. Todo poderoso e cheio de amor. Mas quantas vezes meus amados. Nós temos tanta dificuldade em obedecer. E aí essa semana. Eu terminei de ler o livro de Deuteronômio. Eu estava lendo Deuteronômio. E lê Levítico. Deuteronômio. As vezes é chato. Mas leia. Leia a Bíblia. Cultura que está do seu lado. Leia a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Hoje em dia vocês não imaginam. O que a leitura da Bíblia é capaz de fazer por você. Sabe quando você põe uma comida no prato? Uma comida boa. Uma comida saudável. Você não sabe quantas substâncias tem ali. Você não sabe. Aqui tem um tanto de cálcio. E um tanto de ferro. E aqui tem vitamina B12. Você não sabe disso. Você não faz esse cálculo. Você só ouviu falar que aquela comida ali é boa e faz bem para a saúde. Aí você enche o prato. Por que você está comendo? Não, porque eu falei que faz bem para a saúde. Não é assim? Se você quer ter boa saúde, você sabe o que você coloca no prato. Se você está lutando pela sua saúde. É ou não é? Mas você não sabe exatamente o que o ferro, o cálcio, o fósforo, como é que aquilo vai agir. A vitamina E, a vitamina é isso aqui, aquilo lá. Você não sabe como é que aquilo vai agir de uma maneira prática no seu corpo, a não ser que você tenha estudado biologia, seja a sua área de vocação. Nós, réis mortais, não sabemos desses detalhes. A gente coloca para dentro. E no tempo oportuno, a gente colhe os louros. Não é assim? Os frutos de você estar com uma boa saúde. Eu tive uma amiga agora que quase morreu. Ela pegou uma bactéria, uma infecção generalizada. E ela falou assim, mas doutor, como é que isso aconteceu? Eu sou uma pessoa que cuida muito da minha saúde. Eu faço exercício físico, eu presto muita atenção em tudo que eu ponho no prato. E ele virou para ela e falou assim, foi só por isso que você sobreviveu. Porque se você comesse porcaria, o seu corpo não ia ter dado conta da violência dessa bactéria. E a mesma coisa é a palavra de Deus, gente. Você às vezes não está entendendo nada, mas você vai pôndo para dentro. Você põe para dentro, você põe para dentro. E ela vai te fortalecendo, te fortalecendo, te fortalecendo. Na hora certa, ela vai estar ali dentro. Para te fazer reagir à sua vontade, reagir ao pecado. Reagir à circunstância difícil. É por isso que quando você começa a ler a Bíblia, te dá um sono horroroso. Porque não interessa ao adversário que você se robusteça espiritualmente. Não interessa ao adversário que você vive uma vida abençoada, próspera. Que você reaja com a palavra de Deus na hora que ele vier contra você. Não interessa. Por isso que ler a Bíblia é um martírio para muita gente. Vença o seu inimigo. A gente não vença o inimigo sobando poeirão, não. Tem aquelas músicas, a gente gosta, bate o pé no chão e fala, vou contra você. Não. Vai ler a Bíblia, vai orar. Você vai ver que o diabo vai fugir de você. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que a gente sujeita a Deus? Comendo a palavra. Se relacionando com Deus pela oração. Então deixa eu te falar. Leia a Bíblia. Fecha parênteses, eu voltei para o livro de Deuteronômio. E eu comecei a ler as leis e as promessas de Deus para o povo de Israel, antes deles entrarem na terra. E aí Moisés vai explicando para o povo tudo de novo, vai repetindo tudo que ele já disse. E ele vai sendo muito enfático. E ele vai falando, olha, se vocês obedecerem, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Vocês vão prosperar. Eu vou abençoar vocês. Vocês vão entrar na terra que manda leite e mel. Eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. Eu vou abençoar vocês. Seus filhos serão prósperos na terra. Seus animais serão multiplicados. Tudo vai te ir bem. Agora, se você não me obedecer. Era justamente o contrário. Seus inimigos vão te dominar. Os seus filhos não prosperarão. Tudo que você tocar vai ser amaldiçoado. E o que Moisés estava dizendo? Obedeçam. Obedeçam, 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 obedeçam. Gente, nós estamos na situação em que nós estamos como seres humanos por causa da desobediência. Começou no Éden. Deus colocou restrição em uma árvore. Pode comer de todas as árvores. Pode ficar à vontade. Jardim é de vocês. Dominem. Vovoem. Vocês só não vão comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. O que vocês foram fazer? E não adianta você falar que vai acertar as contas com a Eva quando chegar lá em cima. Porque se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. Ô natureza humana. Dada a rebelião. Nós somos dados a rebelião. Nós queremos independência. Você vê um menino. Eu vim. Doze anos. Você fala pra ele. Não vai. Não vai fazer isso, fulano. Por quê? Porque não vai. Você vai ver quando eu fizer dezoito anos. Não vai mudar nada. Nós vamos continuar pagando as contas deles. Mas tem esse discurso. Vocês já ouviram? Você vai ver quando eu fizer dezoito anos. A gente quer ser independente. Fala sobre submissão no casamento. O quê? Nós estamos no século XXI, minha filha. Submissão é escambal. Gente, a Bíblia não mudou não. É submissão. E não é só pras mulheres não, tá? A Bíblia fala assim. Sujeitando-vos uns aos outros. É pra crente. Submissão é pra crente. Submissão é pra seguidor de Jesus. Porque ele se submeteu. Lúcifer não. Lúcifer já quis ser. O Senhor. Quis usurpar o lugar de Deus. Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pega a trajetória contrária de Lúcifer. Sendo Deus, se esvaziou. Lúcifer sendo criatura que quis se elevar. Se esvaziou até a morte. Morte de cruz. E obedeceu. Até o fim. Então, por que a gente fala que é seguidor de Jesus, mas tem uma dificuldade terrível de obedecer? O Senhor. Eu quero trazer a lembrança de vocês. Algumas histórias vocês não precisam de abrir. Mas eu quero que você saiba como Deus leva a sério a questão da obediência. Lá em Gênesis capítulo 3. Então, o Senhor Deus declarou a serpente. Quando o Senhor está declarando isso, o pecado já aconteceu. A desobediência já aconteceu. Ok? Uma vez que você fez isso, seduziu a mulher. Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará a luz, filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos a sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte a terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó tornará. Olha o decreto de Deus depois da desobediência no Éden. Não era isso que Deus tinha planejado? No mesmo livro de Gênesis, entretanto, a gente vê outro exemplo. Lá em Gênesis 22, 15 a 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha, no mesmo livro, a maldição vindo sobre a desobediência e a bênção entrando pela obediência. Curiosamente, para um, Deus falou, você não vai comer do fruto de uma árvore. E para o outro, Deus falou, você vai me dar o seu filho, o seu único filho. Para um, o Senhor pediu alguma coisa leve, fácil de fazer. Para outro, ele pediu uma coisa praticamente impossível. Era a própria promessa que Deus estava mandando Abraão sacrificar. Mas a obediência, por causa da obediência de Abraão, quando fala que todos os povos da terra serão abençoados. Nós fomos abençoados pela obediência de Abraão. A obediência de Cristo, em Lucas 22,39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A obediência de Cristo também é descrita em Filipenses, capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Em João capítulo 14, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ainda no João 14, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. João 15, 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor eu permaneço. Em 1 João 2, 3 a 6, sabemos que conhecemos, que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele, mas se alguém obedece a sua palavra nele, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E finalmente, no Salmo 32, 8 a 10, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, que por não terem entendimento, precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E quem confia, obedece. Quem confia, obedece. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu vou te obedecer. Sabe o que nos impede de obedecer? Sabe o que impede eu e você de obedecer? Três coisinhas. Argumentação, racionalização e arrogância. Argumentação. Foi o que Satanás usou com Eva no Éden. Como é que é que o Senhor falou? Que não era para comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque senão você ia morrer. Foi, foi isso que o Senhor falou. Mentira. É claro que você não vai morrer. Porque no dia que você comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês serão como Deus. Olha o argumento aí. O argumento de Saúl. Não. Eu peguei o melhor das ovelhas, o melhor dos bois. É para sacrificar Deus. A gente fica argumentando com Deus. Deus está mandando você perdoar. Você não. Você não sabe o que eu sofri, Deus. Vou perdoar o meu abusador? Não. Eu, só eu sei o que eu sofri. Eu sou a vítima. Deus manda você entregar a alma. Não. Eu que sei o tanto que eu custei para conquistar isso aqui. Deus fala para você entregar aquele namoro impuro. Você fala, não. Eu mudo ele, Senhor. Deus fala e a gente vai argumentando com Deus para justificar a nossa desobediência. Quantos argumentos você tem lançado para Deus? A Bíblia fala assim. Dá quem te pede. Aí vem alguém e bate no vidro do seu carro. Fala assim. Ô moço, não dá um pão aí. Não. Não vou dar não. Vai comprar droga. Muito provavelmente. Então ande com biscoito no carro. É ou não é? Quando a gente quer obedecer, a gente encontra o caminho. Você quer fazer o bem, você vai fazer o bem. Agora, se você não quer, se arruma um tanto de desculpa. Não, porque os dias são outros, né, Helena? A gente não pode. Eu lembro quando o Arthur era pequenininho, gente. Tinha um mendigo lá perto de casa. Ele montou a casa dele no passeio do nosso prédio. Então você imagina como todo mundo do prédio ficou irado. O mendigo veio e se estabeleceu na nossa calçada. E todo mundo arrumando um jeito de tirar o cara dali. E o meu filho, que na época tinha quatro anos, falou assim, mãe, ele deve estar com fome, né? Eu falei, deve estar, Arthur. Durante todo aquele dia, ele pediu para o pai dele, pai, compra um suspiro para mim. Ele saiu de casa de manhã, indo para a escola. Pai, compra suspiro para mim. Vocês entendem o que é suspiro aqui? Aquele docinho de padaria. Pai, compra um suspiro para mim. Pai, compra um suspiro. E o João falou assim, compra, Arthur, compra. E ele insistiu, foi para a aula. Quando estava voltando da aula, pai, e o suspiro, pai? E o suspiro, pai? Ai, meu Deus, vou ter que comprar suspiro para esse menino. Passou na padaria, comprou um saco de suspiro e comprou coisas para o lanche. E o Arthur olhou para o pai dele e falou assim, pai, ele deve estar com fome, né? E o João falou assim, deve estar, filho. Ele olhou para o pai, olhou para a sacolinha na mão dele. Dá meu suspiro para ele, papai. E o João falou com o Arthur, Arthur, eu acho que o suspiro não vai matar a fome dele. Mas vamos subir e vamos fazer um sanduíche para ele? E a gente volta para trazer o sanduíche. E esses dois entraram na cozinha, todos animados. Ei, meu bem, ei, ei. E começaram já a mexer. Pega aí, Arthur, pega aí. O que é que vocês estão fazendo? Um sanduíche, mãe, para o moço que está lá embaixo, o moço pobre. Um sanduíche. Ai, que legal, que bonitinho. Fizeram o sanduíche, foram levar. Chamou o moço, entregou para o moço. O Arthur mesmo entregou. O João foi junto. Voltaram para casa. Mas ele se deu por contente? Não. Ficou olhando para mim, andando para lá e para cá. Mãe, a gente podia trazer ele para morar com a gente. Aí eu falei assim, ô filho. Você pensa que você engana a criança? Ô filho. Mas aqui em casa, só tem cinco camas. A cama da mamãe e do papai, a cama da Clarinha, a cama da Sofia, a sua cama e a cama do Miguel. Mãe, se ele dorme na rua, ele não vai se importar de dormir no sofá. E eu falei, meu Deus. Meu Deus. Aí eu tive que agachar perto do Arthur e falar assim, Arthur. Eu tenho medo dele. Ele pode fazer maldade com vocês. Quase que ele me desafia olhando para mim. Só faltava ele me dizer. Você tem medo? Mas o Deus que você serve, mãe. Se fosse hoje, ele falaria isso comigo. Porque há uns dias atrás, ele falou. Eu falei assim, Arthur, você está demorando muito para chegar em casa, meu filho. Esse mundo está violento. Eu não quero que você demore tanto. Mãe, mãe. Você não confia em Deus? Você não está orando por mim, mãe? Fica tranquila, mãe. Você está muito atribulada, ué. Gente, se a igreja obedecesse, metade das injustiças que estão estabelecidas não estariam. A sociedade é o termômetro da igreja. A promessa não é para o governo. A promessa é para a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas a igreja não são essas paredes. A igreja sou eu e você. E é o gente que nós obedeçamos. Deixe os seus argumentos de lado e comece a obedecer. Racionalização é o que também impede. Foi o que eu falei para o Arthur, racionalizei. Arthur, não dá, Arthur, para eu colocar um mendigo dentro de casa. Eu não sei o histórico desse cara. Ele pode ser um psicopata, ele pode ser um doente, ele pode passar doença para vocês. É claro, eu sou louca, racional. Mas eu posso chegar para esse cara, eu posso conversar com ele. Eu posso perguntar se eu posso levar ele para um abrigo. Eu posso pedir a gente, as nossas igrejas deveriam ter estrutura para acomodar a gente necessitada. Mas a gente se distraiu e se distanciou tanto do plano de Deus para nós. E a gente põe a culpa no pastor. A culpa não é do pastor, não. A culpa é de cada um de nós. Tem gente que fica assim, ai, eu não vou ficar nessa igreja, não. Porque eu estava lá no banco de trás. Entrou uma dona tão pobrinha. Tão sem chinelinho de dedo. Ninguém nem olhou para a dona. A outra estava do lado. Levantou e saiu porque eu acho que a dona estava fedendo. Igreja de hipócritas. Vou embora daqui. Você viu a dona? Vi. Enxergou a necessidade? Enxerguei. Absurdo. E fez o quê? Nada. Só está aí falando mal e criticando quem não fez. Se te incomodou, não é para o outro fazer. É para você fazer. Se Deus está te colocando um incômodo, é para você ser a solução. Tem muita gente para criticar e pouca gente para pôr a mão. Vai lá e faz. Você é igreja. Não é o pastor, o pessoal que está no louvor que é igreja, não. Quem é igreja é eu, você. A responsabilidade é nossa. Se alguma coisa te incomoda, Deus está te convocando. Essa batalha é sua. Esse lugar é seu. Ai, as escolas têm muita menina com gravidez indesejada. Então vai estudar. Vai achar um acesso na escola. Escuta, eu quero falar para as meninas de 15 anos para baixo sobre gestação na adolescência. Eu conheci uma menina no sul do Brasil fazendo um trabalho lindo. Trazendo para as meninas nas escolas as consequências do aborto. Mesmo quando o aborto é praticado num ambiente apropriado, num hospital. Ele pode causar uma série de problemas, ter complicações e vai ter consequência no corpo dessa mulher. E essa menina, sabendo disso, o que é que ela fez? Estudou, se aprofundou, fez todo um material falando dos danos que o aborto causa. E vai nas escolas de ensino médio, de ensino fundamental, ensinando para as meninas os danos do aborto. Agora a ministra quer falar sobre abstinência sexual? Nossa, pelo amor de Deus! Aí se fala tanto sobre usa e camisinha, por que não falar sobre abstinência? Por que que tem que transar? Por que que você tem que ser pressionada pelas suas colegas? Sim, é para conversar, sim. É claro, a gente não pode escolher pelos outros. Cada um vai fazer a sua escolha. Mas nós temos que apresentar soluções, respostas, sugestões. Esse é o papel da igreja. É para isso que a igreja está aqui. Não é para a gente se fechar no gueto gospel. E ficar cuidando dos nossos mimimi e um tanto de crente doente. Que esse crente perebento está 30 anos na igreja. E enchendo a paciência do pastor. Quando a gente não cumpre o nosso propósito, nós adoecemos. Se a gente não salga, se o sal perde o sabor, só serve para ser pisado pelos homens. A igreja tem muito caldo. A igreja tem muito sabor. A igreja é o sal e é a luz do mundo. Então que não se esconda a sua luz. Que você faça a diferença. Para de racionalizar. A fé não é racional. Como é que você fala de um Deus que dá o seu filho para morrer para te ter de volta? Aí você não racionaliza, né? Ah, ele me amou. Mas na hora de você responder, corresponder a esse amor. Amando na mesma medida. Saindo do seu lugar de comodidade para servir o outro. Para atender o outro. Para abraçar, para acolher. Para ser esperança, para ser resposta. Aí você passa para os missionários. Não, os missionários da igreja. Os intercessores. Gente, é maravilhoso a gente ter equipe de intercessão. Mas você tem que orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e... Orar. Você tem que orar. Tem uma trincheira de batalha que é para você lutar. Tem uma oração que é para você fazer. E a gente vive nesse tempo. Põe a mão na minha cabeça, Helena. Transfere a unção. Estou transferindo. As lutas vão junto também. Quer? A unção está disponível para todos nós. Busca, senta na mesa. E come na presença do seu pai. Argumentação, racionalização e arrogância. Nossa, o Deus. Como a gente se acha a última Coca-Cola do deserto. A última bolacha do pacote. Porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu sou filho de Deus. E a gente anda aí com um discurso triunfalista. Tem Deus, tem Jesus. O rei, né? O rei. Na barriga. E não no coração. Os crentes na rede social me passam vergonha. Eu tenho seguidores lá no Instagram. De vez em quando eu entro lá. Hoje todo mundo tem muita opinião. Tem opinião não. Tem atitude. Vai lá e faça. Em vez de ficar blá, 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 na rede social. De vez em quando dá uns barracos lá na minha rede social. Eu nem estou sabendo, gente. Eu posto e saio. De vez em quando. Aí um fala, o outro fala, o outro fala. Você está pensando o quê? Quando eu chego lá, está o barracão montado. E pegando fogo. Aí eu tenho que ficar deletando umas mensagens. Antes eu tentava apaziguar. Mas, gente, quando o tolo não quer ouvir. Não adianta. Você pode gastar a sua saliva e os seus dedos. Ele não vai ouvir. Mas o que me passa vergonha. Uma vez eu estava vendo uma discussão. Aí é isso, é aquilo, é aquilo outro. E o pessoal nos imagina, né? Eles pensam que a gente é rico, poderoso. Ô, Jesus, tem compaixão de nós. Aí, uma menina falando assim, olha. Sou católica. Gosto muito da Helena. Não perco nenhuma das mensagens dela. Mas estou saindo dessa rede social agora. Porque se isso é seguir Jesus, eu estou fora. Por causa do barraco dos crentes. Todo mundo discutindo em nome de Jesus. Vamos brigar aqui em nome de Jesus. Arrogância, gente. Arrogância é a gente querer ter sempre razão. Arrogância é a gente achar que está certo em tudo. O obediente não é arrogante. O obediente se submete. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida, pessoal? Eu estava lendo, então. Deu-te o nome. E eu falei, Senhor. Que vontade que eu tenho de seguir as leis. Porque a gente vai vendo as promessas de bênção, né? E aí a gente vai querendo se tornar um crente legalista. Seguir aquelas leis. O Senhor, será que eu não estou te obedecendo? Porque o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. E o Senhor colocou essas regras aqui. E eu cumpro umas, outras eu não cumpro. Eu como carne de porco, Senhor. Será que eu estou te desagradando? Sabe como? Aquelas coisas. E aí na mesma hora me veio o prumo de Jesus. Um novo mandamento eu vos dou. E esse mandamento vai cumprir todos os outros. Que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei. O Senhor não me amou porque eu estava limpinha. O Senhor não me amou porque eu correspondia ao Seu amor. O Senhor não me amou quando eu já entendia o Seu amor e correspondia a Ele. O Senhor me amou quando eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados. Quando eu não tinha condição nenhuma, beleza nenhuma. Quando o meu coração era cheio de inveja, arrogância, prepotência, pecado. Mentira. E o prumo que Ele colocou para nós é esse. Que vos ameis como eu amei. E Ele me amou derramando a sua vida. E Ele não chegou e falou assim, aí galera, estou morrendo na cruz, amo todo mundo, beijo. Não. Nós nunca vamos saber o que custou morrer na cruz por nós. Nós não merecíamos coisa alguma. Mas Ele nos amou. Ele nos deu vida. Ele pagou a conta que era nossa. A dívida que era nossa. E Ele nos convida a fazer o mesmo. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Autonegação é quando você tem o direito de alguma coisa. Mas você abre mão do seu direito para outro ser beneficiado. Para outro ser salvo. Outro ser resgatado. Mas nós somos a geração do egoísmo. Eu penso em mim, no meu umbigo, no meu problema, na minha dor. E o que parecia que iria nos salvar, está nos matando. Nós nunca vivemos tanto para nós mesmos, tão estimulados na nossa autoestima. E nunca estivemos tão decadentes como seres humanos. Nunca houve tanto suicídio, tanto divórcio, tanta gente se automutilando. Mas nós não somos a geração de acesso, de tecnologia, de psicólogos, de psiquiatras, de condições. Vivemos para nós mesmos. E isso nos mata. Aos pouquinhos. Nos coloca encarcerados no nosso ego. E nos impede de obedecer a Deus. Porque o Senhor falou que melhor é dar do que receber. Porque o Senhor falou para derramar a vida. Porque o Senhor falou para a gente negar nós mesmos. Tomar a nossa cruz e segui-lo. Mas nós vivemos tanto para a nossa vontade. E argumentamos com Deus para justificar a nossa desobediência. Essa igreja já está fazendo 13 anos. E eu sei que nessa jornada, vocês experimentaram a colheita da obediência. Mas eu não tenho dúvidas, pastor Carlinhos, que vocês também já amargaram a boca pela desobediência. Porque esse é o nosso coração humano. A gente começa muito bem. Quando pensa que não, a gente vai desviando da rota. Desobedece ao Senhor. Opa, opa, opa. Perdão, Senhor. Volta para o caminho. Não é assim. A nossa vida é assim. A nossa vida é assim. Não seria diferente com a igreja. Porque a igreja nada mais é do que a soma de todos nós. Mas vocês podem celebrar a obediência. Vocês podem celebrar o fruto da obediência. E eu quero encorajar vocês. Continuem obedecendo. Busquem a obediência. Na vida pessoal de vocês. É muito fácil ser uma bênção aqui no púlpito. O Senhor não está nos olhando quando nós estamos no púlpito. O Senhor está nos olhando quando nós estamos fora dos holofotes. Você é a igreja do Senhor. E a criação aguarda a ansiosa manifestação dos filhos de Deus. Então que você se manifeste filho de Deus. Que na sua família, para de falar fiado. Gente, nós não somos o Espírito Santo. Nós não convencemos os nossos familiares não cristãos. Mas o nosso amor. Abre o caminho para o Espírito Santo trabalhar. Ame a sua esposa, marido. O Senhor mandou você amar a esposa. Como Cristo amou a igreja. Cristo não estupra a igreja. Cristo não bate na igreja. Cristo não cerceia a liberdade da igreja. Cristo promove a igreja. Eleva a igreja. E cobra a igreja de autoridade. Eu estou ministrando aqui porque tem um marido que me ama como Cristo ama a igreja. Não tem ministério, Helena Tanuri. Eu sou a parte que aparece. Ninguém vê o alicerce de um prédio. Mas esse chamado é mais do João do que é meu. Porque se ele não fosse um homem seguro e obediente a Deus. Ele não permitiria que eu estivesse aqui. Marido, ama a sua mulher. Obedece a Deus. Esposa. Submissão não é ser tapete. Submissão é ser coluna. Submissão é respeitar a autoridade. Você respeita o guarda de trânsito e não respeita seu marido. Ah, mas se eu não respeitar o guarda de trânsito, eu vou sofrer as penas. Se você não obedecer o seu marido, também. Não é uma disputa de poder o casamento. É um promovendo o outro, um facilitando para o outro. É muito fácil eu obedecer o João. Porque ele me protege. Ele me ama. Ele demonstra o seu amor todos os dias. É a coisa mais fácil eu respeitar esse homem. Filhos. Obedeçam seus pais. Para que você viva muito, viva bem. Pais. Amem seus filhos. É mais fácil colocar um tablet na mão deles. Não faça isso. Se você tem filhos pequenos, vai brincar com eles. Para de querer fazer o rápido. Porque o trabalho que você não tem agora, você vai ter mais tarde. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria cuidado tanto da casa. Teria brincado mais. Obedeça. Obedeça. Ame o teu próximo. Dá a quem te pede. Perdoa a quem te afrontou. Cada um carrega em si uma dor que você não vê. As pessoas só dão daquilo que elas estão cheias. Perdoe. Dá a segunda milha. Caminha a segunda. Dá a túnica e a capa também. Dá uma oportunidade. Peça perdão. Se humilhe. Não tenha medo de se humilhar. Jesus recebeu o nome que é sobre todo nome. Porque ele não temeu se esvaziar e se humilhar. Obedeça. Tem alguma área na sua vida que você está obedecendo parcialmente? Argumentando com Deus? Não me peça a bênção. De chegar na sua vida. Às vezes não é satanás não, tá? Deus resiste aos soberbos. Os soberbos não obedecem. Às vezes não é satanás que está te oprimindo. É a sua desobediência que tem trazido a mão de Deus no seu peito te resistindo. Obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse naquelas áreas da sua vida. Sua casa, sua família. Tanta gente sofrendo no mundo. O que você tem feito para aplacar o sofrimento, a injustiça. Às vezes a gente vê as questões ali debaixo do nosso nariz e a gente pensa que não é problema nosso. A igreja só está no mundo, para o mundo ser um lugar mais iluminado. E a igreja é você. Eu acredito em recomeços, em altar, em arrependimento. Em ajustar a rota. E nada mais apropriado do que um aniversário. Para fazer a gente olhar para trás. Agradecer por tudo que foi bom. E ajustar daqui para frente. Para que amanhã a gente colha outras sementes. Eu queria terminar com uma oração. Específica. Você veio nessa igreja. Porque alguém te convidou. Porque você desejou vir. Porque você é da igreja Deus fiel. E está tão feliz com esse aniversário. Você pode pensar que teve muitos motivos. Mas você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. Ele tem chamado a sua igreja para a obediência. Porque onde há obediência. Ele ordena a bênção. Não, sua vida não serão só flores, tá? Por isso que a canção fala. Às vezes parece impossível. Mas obedecer é sempre melhor. E talvez nessa palavra você percebeu. Que você está andando em desobediência. Ou em obediência parcial. Que é a mesma coisa. Saúl teve uma obediência parcial. E Deus o reprovou. E tirou a bênção de cima dele. Talvez você esteja já colhendo os frutos da sua desobediência. Eu não sei. Talvez você nem se dava conta de que estava desobedecendo. Mas hoje eu sou uau. Eu não estou obedecendo. Eu estou me conformando com esse mundo. Não estou salgando. Não estou brilhando. Eu não sei qual que é a sua história específica. Mas se você quer renovar a sua aliança com Deus. E quer dizer Senhor. Eu quero ter uma outra atitude daqui para frente. Eu quero obedecer. Eu quero caminhar em obediência diante do Senhor. Eu quero te amar. Não com as canções. Não com as declarações e cartinhas de amor. Eu quero te amar te obedecendo. Se você quer fazer essa oração nessa noite. Eu queria que só você. Ficasse de pé no seu lugar. E eu queria orar junto com você. E por você. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Antes de eu orar. Eu queria que você que está de pé. Colocasse a sua mão assim. No seu coração. Fechasse os seus olhos. E repetisse comigo. Pai. Obrigada. Porque eu posso te chamar de pai. Eu me aproximo do Senhor. Com a minha posição de ficar de pé. E eu te peço perdão. Pela minha obediência parcial. Eu quero te obedecer em tudo. Eu quero te amar. Com a obediência diária. E não apenas com as minhas canções de amor. Ajuda-me, Senhor. Limpa o meu coração. E afasta de mim. A rebelião. Que o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Que ele tem espaço em mim. E me ajude. A obedecer. Como ele obedeceu. Até o fim. Afasta de mim, Senhor. Todo o Espírito de rebelião. De desobediência. De orgulho. De racionalização. E de argumentação. Eu digo sim. A tua palavra. Que o teu Espírito Santo. Me fortaleça. No caminho. Da obediência. Em nome de Jesus. Senhor. O Senhor ouviu a oração. Saindo dos lábios. De cada um dos seus filhos e filhas. Nesta noite. Eu quero te pedir. Que o teu bálsamo venha sobre cada um deles. Que o teu Espírito Santo. Que habita em nós. Com o qual nós fomos selados. Que ele nos traga a memória. Essa palavra. Liberada sobre todos nós. Nesta noite. Nós não queremos ser contados. Com Eva. Com Adão. Não queremos ser contados. Com Saúl. Mas queremos ser contados. Com Abraão. Queremos ser. Contados com Jesus. Que escolheram. A obediência. E se tornaram. Benção. Nas suas mãos. Não apenas. Para si mesmos. Mas para milhares. E milhares. E milhares. E milhares. E milhares. De todas as gerações. Faz essa obra em nós. Senhor. E nos ajuda. A obedecer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe vocês. Amém. 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 O que é isso?